Desespero Nasci a língua da serpente e o meu céu não amanhece Rasga a seda do meu sonho Toma-me em teus braços nos instantes do delírio Rasga o ventre do teu dono Com a sinfonia nos compassos do martírio Salve-me Amor, salve-me Estrela sensual Que o meu céu seduz Amor, salve-me Vem e salve-me Olhar tropical Que ao meu olhar dá-luz Mente se quiseres porque é premente entre a gente E salve-me E salve-me Onde em si A tua ausência Sopra o vento e o pensamento Teimem persegui-lo num perfeito desertino Roda o tempo e o coração Aceita as leis da vida Indiferente ao seu destino Ei, ei Ei, ei Salve-me Salve-me Come on baby Amor, salve-me Vem e salve-me Vem e salve-me Vem e salve-me Vem e salve-me Olhar tropical Olhar tropical Que ao meu olhar dá-luz Tiva-me Veja o vento e 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 o vento rai